O que é uma coleção? O que a gente define como uma coleção? Na coleção, você vai fazer, por exemplo, americanos, trilhos e capa de suplá, que é o americano redondo, todos eles na mesma estampa. Então, isso a gente chama de coleção. São várias peças com a mesma estampa. E o que vai ficar de diferente realmente é o guardanapo, porque o guardanapo é uma peça complementar. Para montar a mesa posta, a pessoa não precisa necessariamente de ter o guardanapo de tecido. É claro que a gente vai trabalhar sempre a venda casada. Vender a nossa roupa de mesa principal, que pode ser a toalha, o trilho, o americano, a capa de suplá, com o guardanapo. Mas, se num primeiro momento a pessoa ainda não está convencida do uso do guardanapo, pode ser que ela não queira o guardanapo. Então, o guardanapo é uma peça complementar da roupa de mesa, que a cliente pode optar por não ter. Pensando sob essa ótica, você tem que se preocupar sempre em trazer nas mesmas estampas ou na temática da sua coleção, as roupas de mesa principais, que seriam as roupas que vão vestir a mesa. A toalha, o trilho, o americano e o americano redondo, ou a capa de suplá, que é a mesma coisa. A toalha, o trilho, o trilho, o trilho, o trilho.